Oi Arthur, boa noite Arthur, e aí rapaz eu vou saber, já que você falou o seu comportamento e se é verdade, primeiro eu quero que você me fale a verdade, se você estiver falando a verdade a gente começa a ter uma conversa, né, aqui quem está falando, se você não sabe, é o teu anjo da guarda, eu resolvi te mandar essa mensagem, que você está obedecendo as suas mães de vitinho, está obedecendo o seu pai de vitinho, está obedecendo a professora na escola, e rapaz, e quem sabe, você está namorando também aqui, falando palavrões, eu preciso que você me responda essas coisas, ó E aí você vai responder? Responde pra ele É o teu anjo da guarda, cara Por que? É o teu anjo da guarda? Tu não vai querer falar com o teu anjo da guarda? Deve ser frouxo Não vai querer falar com o teu anjo da guarda, não? Não Eu estou obedecendo a minha mãe, estou obedecendo o meu pai, estou obedecendo a minha madrinha Eu não estou mais falando palavrão, estou falando só a verdade, meu amigo Você é meu amigo mesmo, meu anjo de guarda Anjo de guarda Meu anjo de guarda, você é muito legal, meu amigo Você é muito legal, você é amigo de Deus, eu também sou amigo de Deus Eu gostava de funk, mas eu não gosto mais de funk Funk é coisa de menino que mora na rua Eu não sou criança que mora na rua, eu sou criança de Deus, eu não sou criança de funk Eu só gosto de Deus, eu não gosto de funk, eu só gosto Eu também não gosto de palavrão, meu... Anjo de guarda, meu anjo amigo Meu anjo amigo, você é muito legal, beleza? Tá de boa? Anjo de guarda